Lutas e Aflições Lutas e Aflições Já estão aí Quem não estiver na graça Não vai resistir Por muitas provações Iremos passar E só Jesus É quem pode Nos ajudar Chora Grita em fora Mostra pra Deus Tua alma ferida E assim Tu verás O príncipe da paz Abençoar a tua vida Filhos Contra os pais Neste mundo De ilusão Mas tudo Porque não tem O amor de Deus No coração O amor verdadeiro Só tem Só tem um Que pode dar É Jesus O Nazareno O filho De Jeová Chora Chora Grita em fora Mostra pra Deus Tua alma ferida E assim Tu verás O príncipe da paz Abençoar a tua vida Abençoar a tua vida Abençoar a tua vida Grandes são os sinais Grandes são os sinais Que Deus está mostrando Guerra Guerra, peste, fome O mundo está assolando E tudo isso nos mostra Que o Nazareno está voltando Chora, grita em fora Mostra pra Deus Tua alma ferida E assim Tu verás O príncipe da paz Abençoar a tua vida Chora Chora Grita em fora Mostra pra Deus Tua alma ferida E assim Tu verás O príncipe da paz Abençoar a tua vida Chora Chora Grita em fora Mostra pra Deus Tua alma ferida E assim Tu verás O príncipe da paz O Senhor O Senhor está levantando um exército cheio de força Para dissipar as trevas e o reino de Satanás Destruir Destruir os cativeiros Libertar o povo de todo julgo Estabelecer seu reino A sua glória Nos corações Enviou Enviou os seus cavaleiros Pra investir Encontro mal Grande exército guerreiro Cheio de poder Cheio de poder Que vai O inimigo derrotar Aleluia 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 Prativeiros libertaram o povo de todo julgo Estabelecer seu reino, a sua glória nos corações Enviou seus cavaleiros pra investirem contra o mal Grande exército guerreiro, cheio de poder que vai o inimigo derrotar Aleluia, Aleluia, Aleluia Dentre todos Ele é o Senhor Aleluia, Aleluia, Aleluia Para sempre reinará o Senhor Aleluia, Aleluia, Aleluia Não há mais trevas, pois a luz já arraiou O Senhor tá levantando um exército cheio de força Para dissipar as trevas e o reino de Satanás Destruir os cativeiros, libertar o povo de todo julgo Estabelecer seu reino, a sua glória nos corações Enviou seus cavaleiros pra investirem contra o mal Grande exército guerreiro, cheio de poder que vai o inimigo derrotar Aleluia, Aleluia, Aleluia Dentre todos Ele é o Senhor Aleluia, Aleluia, Aleluia Para sempre reinará o Senhor Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Não há mais trevas, pois a luz já arraiou Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Toda honra e glória a Ti, meu Senhor Estou cansada Estou cansada, meu Senhor, estou cansada Esta angústia faz meu coração doer Se penso, choro Se choro, não aguento O meu problema eu não posso resolver Tenho tentado contornar o meu sofrimento Me dizendo, por exemplo, que tudo vai acabar Tenho tentado contornar as minhas mágoas Mas eu me derramo em lágrimas, Senhor Vem me ajudar Me diz O que é que eu faço Pra aguentar essa tortura Se nessa luta Minha alma te procura Porque ela sabe Que tu és a solução Me diz O que é que eu faço Pra aguentar essa tortura Se nessa luta Minha alma te procura Porque ela sabe Que tu és a solução Estou cansada Meu Senhor, estou cansada Esta angústia faz meu coração doer Se penso, choro Se choro, não aguento O meu problema eu não posso resolver Tenho tentado contornar o meu sofrimento Me dizendo, por exemplo, que tudo vai acabar Tenho tentado contornar as minhas mágoas Mas eu me derramo em lágrimas, Senhor Vem me ajudar Me diz O que é que eu faço Pra aguentar essa tortura Se nessa luta Minha alma te procura Me diz Porque ela sabe Porque ela sabe Que tu és a solução Me diz O que é que eu faço Pra aguentar essa tortura Se nessa luta Minha alma te procura Porque ela sabe Que tu és a solução A solução A solução Tu és Meu Deus Diz O que é que eu faço Pra aguentar essa tortura Se nessa luta Minha alma te procura Porque ela sabe Porque ela sabe Porque ela sabe Que tu és a solução Diz O que é que eu faço Pra aguentar essa tortura Se nessa luta Minha alma te procura A vida é uma escola De soldados E o mundo é um campo minado E dardos são lançados Contra a minha fé E espinhos cruzam O meu caminho E farta Até me sinto de viver Enfim Tenho a impressão De estar sozinha Preciso retornar Ao passado Lembrar Que Deus está sempre ao meu lado Lembrar Que Ele sustenta A minha fé Foi Ele quem traçou o meu caminho Só Ele a razão do meu viver Que foi Sempre será o meu amor Que o meu destino Está em Suas mãos Está em Suas mãos É isso em Suas mãos E que eu não posso Me deixar vencer Não, Deus não posso Se dobro os meus joelhos Cristo vem Me escutar Me escutar E renova as minhas forças E sei Que na guerra vencedora Sem lei E que nada poderá Me avalar A vida é uma escola De soldados O mundo é um campo minado E dardos E dardos São lançados Contra a minha fé E espinhos Cruzam O meu caminho E farta Até me sinto Até me sinto de viver Sim Tenho a impressão De estar sozinha Preciso retornar ao passado Lembrar Que Deus está sempre ao meu lado Lembrar Lembrar Que Ele sustenta A minha fé Foi Ele quem traçou O meu caminho Só Ele é a razão Do meu viver Que foi sempre Será o meu amigo Que o meu destino Está em Suas mãos Se está em Suas mãos E que eu não posso Não posso Me deixar vencer Não, meu Deus Não posso, não Se dobro os meus joelhos Cristo vem Vem me escutar Eu renovo as minhas forças E sei Que na guerra vencedora A dor acendei E que nada poderá Me abalar Nada, 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 não Que o meu destino Está em Suas mãos E que eu não posso Não posso Me deixar vencer Não, meu Deus Não posso, não Se dobro os meus joelhos Cristo vem Cristo vem me escutar Preciso retornar ao passado Preciso retornar ao passado Lembrar que Deus está sempre ao meu lado Muitas vezes você pensa Que está tudo acabado Pois ninguém Pois ninguém tem lhe ajudado E pra você tudo terminou Não é verdade Não é verdade Tem um anjo Do seu lado Que do céu foi enviado Só pra ser seu protetor Slane o sangue Clane o sangue Slane o sangue no sangue de Jesus Tem poder Clã no sangue, clã no sangue O sangue de Jesus tem poder Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Porque o sangue que Jesus derramou ali na cruz Já venceu para sempre o inimigo Clã no sangue, clã no sangue Clã no sangue, clã no sangue No sangue de Jesus tem poder Clã no sangue, clã no sangue No sangue de Jesus tem poder Já está chegando o dia O dia do juízo final Satanás está furioso Mas isso é normal Ele sabe que os salvos Com Cristo vão subir Por isso ele faz de tudo Pra poder nos destruir Mas não vai conseguir Clã no sangue Clã no sangue Clã no sangue No sangue de Jesus tem poder Clã no sangue Clã no sangue Clã no sangue de Jesus No sangue No sangue de Jesus tem poder Clame o sangue Clame o sangue de Jesus No sangue de Jesus Tem poder Clame o sangue de Jesus Clame o sangue No sangue de Jesus No sangue de Jesus se perdeu Só o sangue Ao invocar o teu nome Com sinceridade E a alma contrita Tuas maravilhas Declaradas estão Como é bom te sentir Dentro em meu coração Invadindo meu ser Com tamanhos a dia Sinto vontade de gritar Invocando Seu poder Aleluia 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 Tua presença Chegou a sentir Aleluia 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 Chego a sentir Aleluia 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 Em nosso meio Tu estás A invocar o teu nome Com sinceridade E a alma contrita Tuas maravilhas Declaradas estão Como é bom te sentir Dentro em meu coração Invadindo meu ser Com tamanha ousadia Sinto vontade De gritar Invocando Seu Poder Aleluia 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 Tua presença Chego a sentir Aleluia 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 Tua presença Aleluia 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 Sujeitai-vos, pois adeus, mãos Resiste ao diabo, que ele fugirá de vós Diz assim a palavra de Deus Sujeitai-vos, pois adeus, mãos Resiste ao diabo, que ele fugirá de vós Diz assim, diz assim a palavra de Deus É negando, não olhando As paixões que o mundo oferece Quem procede assim do Senhor Amizade vai ter Quem é traído por paixões alheias As paixões que o mundo incendeia A palavra diz que este é É inimigo de Deus Sujeitai-vos, pois adeus, mãos Sujeitai-vos, pois adeus, mãos Resiste ao diabo, que ele fugirá de vós Diz assim, diz assim a palavra de Deus A palavra de Deus Sujeitai-vos, pois adeus, mãos Resiste ao diabo, que ele fugirá de vós Diz assim, diz assim a palavra de Deus É negando, negando, não olhando As paixões que o mundo oferece Quem procede assim do Senhor Do Senhor Amizade vai ter Vai ter Vai, vai ter Quem é atraído Atraído por paixões alheias As paixões que o mundo incendeia A palavra diz que este é É inimigo de Deus Por isso sujeitai-vos, Deus Aceitamos, Deus Não dá pra esquecer De sujeitai-vos, Deus Não dá, não dá, não dá, não dá Não dá pra esquecer De sujeitai-vos, Deus Até mais a ver Ainda informe Que estará eu Tu me sondavas E me tocavas Mas mesmo assim Andei longe de ti E em mim E em mim E em mim as trevas Submesem E os meus pecados Carregaste em mim a dor E o santo se fez maldito E o seu amor Mais que infinito Seu sangue correndo Anulou a maldição Anulou a maldição da cruz Resplandeceu Nas trevas Envolveu em suanos Somente em teu louvor Meu ser Meu ser Se derrama Bem mais que palavras Eu quero te oferecer É um templo Perfeito Canal do Espírito Ministrando vida e prazer Usa completamente o meu ser Jesus Eu te amo Eu te adoro Eu só quero ficar Para tudo sempre Eu te abri Em ti 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 Obrigado.